Muito bem, então, Grisada, vamos nessa. Vamos entrar para a nossa série, então, de vídeos, né, sobre o Forex aqui, que é para iniciante. Vou estar fazendo todas as operações ao vivo, que não é ao vivo, é gravado na minha conta real, a partir de agora, tá? Agora é segunda-feira, dia 23 de maio, 9h22 da manhã, às 10h, somente a partir das 10h, eu posso estar operando opções, tá? Opções, nesse momento, está rolando o mini índice e o mini dólar aqui, ó, quer ver só? A galera do grupo já está aqui, já vamos chegar no grupo, vamos primeiro abrir aqui, ó, para vocês verem. Só para vocês entenderem aqui, ó, então, aqui temos o dólar, o mini dólar ocorrendo neste momento, né, e aqui temos o índice, certo? Mini índice, aqui temos o grupo, o grupo está a mil grau, está conversando com eles aqui, estão desde cedinho aqui, estamos trocando umas ideias, beleza? Tá, ok. Então, vou abrir essa tela aqui e aqui temos alguns, alguns não, são os meus ativos das opções que eu opero, que são eles, ó, Ambev3, né, que é Ambev, a B3SA3, que é a B3, né, a própria B3 aqui, não é a corretora, né, a própria Bolsa de Valores Brasileira, Banco do Brasil, Cirela, Bradesco, Gerdau, Itaú, JBS, Petrobras, Usiminas e Vale3, tá? Eu opero opções nestas, nestes ativos aqui que devem dar, vão pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze ativos, tá? Que eu estou concentrado neste momento. Daqui para frente, então, teremos mais seis vídeos, um por dia mostrando tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, não te preocupa se o vídeo fica longo ou se tu não vai entender agora, porque até o final destes vídeos aqui, tu vai entender tudo sobre opções. E as opções são, no meu ponto de vista, o... a operação mais pagadora que tem aqui na Bolsa Brasileira, tá? Ações, eu já não me agrado mais tanto como eu gostava no passado, eu acho que ela é muito manipulada, tanto pela empresa, pelos seus dirigentes, quanto pelo mercado financeiro, tá? Eu acho que é muito, muito manipulável. Já opções, é um sistema que vocês vão entender daqui um minutinho, já vou explicar para vocês como que funciona, para quem não entende, né, o que é a operação de opção. Já opções, ela é ou tu ganha ou tu ganha mais, tá? Tu vai ali, tu vai vender para uma outra pessoa a opção, lembrando assim, pensa sempre assim, ó, o cara que compra a opção é sempre o que perde grana, tá? Tu é sempre o vendedor, tu vai ser o vendedor de opção. O cara que compra a opção é o cara a vida louca, o arriscador. Nós não somos esse, nós somos o que vendemos para ele o abacaxi. Vamos compreender agora, então, na primeira aula, para, até às 10 horas, nós teremos que conversar aqui sobre alguns detalhes, para que vocês possam entender e tudo faça sentido. Presta atenção, o que é o processo de opções, então, fazendo uma ilustração, assim, bem fácil, bem tranquila de se entender. Porque, pensamos que tu aí, como tu é o lançador, tá? O nosso negócio aqui vai ser lançar opções financiada por ações. Então, tu tem que ter algum dinheiro para iniciar. Não precisa ser muito, não, tá? Vocês vão entender tudo ao final desse curso gratuito aqui. Como que funciona, na prática, de uma forma mais ilustrada, para vocês entenderem. Digamos que tu tem um carro, e aí tu comprou este carro, vamos dizer que tu tem um carro, um carro... Um carro de 50 mil reais, sei lá, cara, tô por fora desse mundo normal, meu. Nem sei quanto é que tá, um carro, meu. Vamos dizer que tu tem um carro, eu vou falar do que eu tenho, tá, cara? Vamos dizer que tu tem uma Amarok, tá? Eu paguei 274 mil na minha Amarok, vamos dizer que eu paguei... Tá, vamos fazer exatamente pelo valor da minha Amarok. Mas vai ficar muito quebrado, muito complexo para vocês. Vamos melhorar. Vamos dizer que vocês têm um Quid, e aí este Quid, vocês pagaram 50 mil reais por ele lá. Novo, usado, semi-novo, não importa, tá? 50 mil. Aí chega o teu amigo, teu brother, teu vizinho, não importa quem, chega e diz assim, cara... Eu, pai, eu te compro esse Quid, tu tá anunciando ele, eu te compro esse Quid, quanto é que tu quer? Aí tu diz assim, eu quero 50 mil reais, o mesmo que eu paguei. Não quero ganhar nenhum real em cima. O Quid é as ações, tá? Este é o processo. O processo das opções é o quê? É tu comprar a ação, e depois de comprar a ação, tu tem o direito de lançar a opção. Ou seja, por exemplo, vocês vão ver tudo na prática daqui a pouco, quando o mercado de ações abrir, eu vou estar operando ao vivo aqui para vocês. Sabe por que hoje que eu escolhi, 23 de maio? Porque hoje é o dia que inicia o processo de venda de opções, tá? Porque ocorre que funciona assim, temos uma data. Eu vou relembrar isso mais à frente para vocês, tá? Hoje eu estou... Agora nessa aula é só uma pincelada sobre todo o processo, como que funciona. As opções, elas vencem todo o mês, tá? Então, sempre tu vai lançar uma opção, e daqui a um mês ela vai vencer, vai exercer ou não. O que exercer? Já vamos chegar lá. Ah, mas um amigo meu e outro cara que eu vi em outro vídeo, ele lança opções para 2, 3 meses. Dá também. Vou explicar isso, mas nós faremos para um mês, para ter controle total sobre a operação, tá? Vamos lá então. Então, toda sexta-feira, toda terceira sexta-feira de cada mês, as opções vencem, tá? Já bota isso na cabeça. Toda terceira sexta-feira de cada mês, as opções vencem. E se tiver um feriado, Thomas? Se tiver um feriado na sexta, vai vencer na quinta, tá? Então, se ela vence na sexta, segunda-feira depois da sexta vai ser o melhor dia para iniciar o processo todo. Por quê? Porque sexta-feira é o dia que a pessoa que te comprou a opção, ela vai exercer ou não o direito de compra da tua ação. Talvez para ti que eleigo, nesse momento, tu está bloqueando o cérebro e não está entendendo. Calma, vai entender tudo e tudo vai fazer sentido nos próximos vídeos, em todo o processo. Tenha calma, tá? É como se tu estivesse entrando em uma empresa e tu está aprendendo uma tarefa nova. A partir de que está começando agora, tu está aprendendo algo novo, né? Uma função nova. Então, requer algumas aulas. Calma, não se desespere. Então, vamos lá. Toda terceira, sexta-feira de cada mês, vence as opções. Então, é como se um cadeadinho desbloqueasse. Então, na próxima segunda, que é hoje, tu já pode lançar novamente as opções, ok? Vamos lá, então. Então, já tem essa informação. Agora, vamos para a ilustração. Tu foi lá, tu comprou um quid e pagou 50 mil reais. Que seria ações. Digamos, tu comprou a ação da Petrobras e comprou 50 mil reais dela. Exemplo hipotético. Então, tu vai lá e aí tu anuncia teu quid. E aí vem um amigo teu, um conhecido ou um desconhecido e diz, eu quero te comprar esse quid, mas eu não tenho o dinheiro hoje. Eu tenho ele daqui um mês, que seria terceira, sexta-feira do próximo mês, né? Nós estamos em maio, então o próximo vencimento, tu pode olhar aqui no calendário, tu já vai saber qual é o próximo vencimento. O vencimento vai ser em junho, na terceira, sexta-feira. No dia 17 de junho teremos o vencimento das opções que forem negociadas hoje, a partir de hoje, tá? Então, o quid vai vencer o acordo no dia 17 de junho, se tu negociar ele hoje com alguém. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Aí essa pessoa vem, tá, eu te dou 50 mil então daqui um mês. Aí tu vai pensar, mas Tomas, eu não tô ganhando nada. Calma, tu vai entender agora. Aí tu vai dizer pra essa pessoa, tá bom, eu espero tu me vim no dia 17 de junho, mês que vem, né? Pra honrar teu compromisso, vou guardar o quid aqui na garagem, não vou mais mexer nele. E no dia 17 tu tem até as 6 horas da tarde pra vir pagar o quid, tá? Pagar os 50 mil pra mim. Mas pra eu fazer esse negócio contigo, tu tem que me pagar um prêmio, certo? E esse prêmio vai variar, que é o prêmio que as opções pagam, varia, entre 4% e... Aí vai até 11% eu já peguei nesse prêmio. Então vamos colocar uma média aí de 4%. Então tu vai me pagar 4% de prêmio, tá? Que equivale a 2 mil reais. 4, 4, 5, 20. 2 mil reais. E esse prêmio tu tem que me pagar hoje, né? Até amanhã, que é como é no mercado financeiro, a pessoa paga e tu recebe no outro dia na tua conta. Até amanhã tu tem que me pagar esse prêmio. Esse prêmio não é descontado do valor do carro, dos 50 mil. Esse prêmio não é devolvido. Caso que a pessoa desista do negócio do carro. Esse prêmio, tu vai me dar esses 2 mil e eu vou... É só pra garantir o BRIC, de eu esperar tu até o dia 17 de junho às 18 horas. Então eu, como lançador da opção, eu tenho o dever, o dever de aguardar a obrigação de vender o Kwid pra ele. E ele tem o direito de comprar, mas não obrigação. Ele pode desistir do negócio. Então, onde é que nós ganhamos dinheiro e vamos fazer os nossos 3% em média, como eu mostrei na calculadora de juros compostos? Aqui em opções. Nós vamos pegar o capital que nós temos e vamos lançar, vamos comprar Kwid, vamos comprar ações e vender opções todo mês para captar nossos 3% ao mês, para poder chegar em um determinado período para a gente poder alcançar nossos milhões, certo? Vai ser neste processo que é o melhor processo que eu encontrei para ganhar dinheiro com mais segurança, com mais tranquilidade de saber o quanto eu vou ganhar. Tu pode comprar uma ação em determinado ponto, como por exemplo, comprar uma ação Petrobras aqui e ela subir 30% em 43 dias. Pode, mas nem tu nem eu temos bola de cristal. Tu não vai saber onde comprar e onde vender, porque ninguém tem essa informação privilegiada, a não ser alguns poucos que eu acredito que tem. Tirando isso, como nós somos mortais normais, vamos fazer o que é o mais visível de correto, que é as opções que todo mês pagam percentuais absurdamente altos, que é acima de qualquer outro tipo de investimento. É o melhor que eu encontrei em todo o planeta, tá? Legal. Então, é assim que funciona. A gente compra uma ação, vamos dizer, comprei mil ações da Petrobras, agora, 10 da manhã, e no mesmo momento eu lanço a opção, lanço mil opções, vendo mil opções de Petrobras, e pego meu prêmio e embolso ele. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é aguardar os 30 dias passar, que não são 30 dias, são menos, né? Passar pra dar o exercício. Aí, essa pessoa, se der o exercício, ela vai me pagar o dinheiro. Lembra do Quid? O Quid não era 50 mil? A gente não vai ganhar dinheiro em cima do Quid. A gente vai ganhar dinheiro com o prêmio do Quid. Entende? A gente não vai ganhar dinheiro, mas tem como. Ah, Thomas, mas eu quero lucrar também com a venda do Quid. Por exemplo, eu paguei 50 mil nele. Além de eu ganhar o prêmio, eu quero também ganhar mais mil reais em cima da venda. Eu quero vender pro cara por 51 mil. Eu posso? Pode. Pode. Só que o prêmio vai diminuir. Tu pode vender até por 60 mil Quid, tá? O prêmio diminui. Quão maior o valor que tu colocar em cima do Quid, menor é o prêmio. Vai caindo o percentual. Ah, mas então eu posso colocar o Quid por 30 mil e pegar um percentual mais alto? Pode também. Mas não vale a pena. Esse brinque aí não é legal não, tá? Porque daí tu tá perdendo os 20 mil de diferença do Quid. Tu tem que fazer o valor pra bater direitinho. Sempre vender o Quid, ou seja, as ações, pelo valor, no mínimo, o mínimo, o valor exato que tu comprou ela. Se tu pagou, a Petrobras tá mostrando aqui que tá 34, fechou, né? Fechou. Vai abrir daqui a pouco. Fechou a 30... Vamos botar 35 reais, tá? A ação da Petrobras hoje, tá? Tu compra ela. Aí tu vai lá, tu comprou mil ações dela. No mesmo momento tu lança a opção. Aí tu pega lá o prêmio. Não. Aí tu decide... Ah, eu vou botar pra vender por 36 reais e pegar um prêmio. Pode? Ah, eu vou botar pra vender por 34, caso que exerça, né? Caso que exerça e pegar um prêmio bem maior, pode, pode. E tu pode ganhar dinheiro com isso. Porque pode não dar exercício. Vocês vão entender mais adiante, tá? Isso. Então vai ter vários tipos de modalidade. Pra te ganhar mais dinheiro. Tu te arriscar mais. Vamos dizer que nós vamos ter, assim, um modo conservador. Um modo bem mais pesado, assim, né? Como é que diria que tem até aqui. Tu precisa, né? Te cadastrar aqui. Fazer uma configuração pra operar day trade. Que é o modo... Ah, me esqueci, meu. Faz anos que eu fiz cadastro e um monte de gente. É o perfil, né? Perfil agressivo. Então a gente vai ter vários opções, né? Vamos ter opção... É opção de opção, né? Nós vamos ter a opção de sermos agressivos. E operar de uma maneira onde a gente se arrisque mais e possa ganhar muito mais. Teremos o modo conservador, que é o que eu faço. Que daí é garantidinho todo mês. Aquilo ali. E do modo mais conservador ainda. Então eu vou mostrar pra vocês todos os modos que tem, tá? Lembrando... Thomas, eu posso perder o meu dinheiro? Pode, como em qualquer outro negócio, tá? Mas é bastante difícil. Eu vou mostrar várias situações pra vocês. De que vocês... Eu não acho meio de que vocês possam perder dinheiro, ok? É o meio que eu arrisco o dinheiro da minha família aqui. O meu futuro tá todo aqui. Meu dinheiro tá todo aqui. Então, não vejo o meio de tu tá perdendo teu dinheiro. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês boas empresas. Vou mostrar pra vocês empresas sólidas e que lucram. Vou mostrar pra vocês empresas que valem mais ou no mínimo o que tá aqui no mercado financeiro. Vou mostrar pra vocês empresas que pagam prêmios, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, além dos 3%, 4%, 5% que eu vou ensinar vocês a ganhar, ainda essas empresas vão pagar bonificações extras que vocês vão estar recebendo todos... Não vou dizer meses, mas depois que vocês tiverem uma gama maior, uma carteira maior, vocês vão receber praticamente todo mês. Porque daí tá vindo dividendos de uma empresa que tu tinha 3 meses atrás. Tá vindo bonificação de uma empresa que vocês tinham 6 meses atrás e assim por diante. Então, vocês vão ter mais um bônus ao longo do tempo caindo na conta de vocês constantemente. Como ocorreu esses dias que eu recebi, pra quem não viu, eu recebi da Petrobras aqui, ó, esse dividendo. Que eu nem sabia, tava lá na minha conta corrente. 117 mil reais. 117 mil 827 com 39, tá? Isso aqui foi da... Qual é a corretora? Ah, essa aqui é do Santander, tá? Recebi isso aqui. Aí, as pessoas me perguntaram quanto que eu tinha. Eu vou falar em outro vídeo, tá? Não vou me entrar nesse detalhe. E eu também... Mas eu recebi mais dinheiro da Petrobras também, nessa mesma operação. Porque eu tinha também comprado um pouco e na XP eu recebi mais quase 30 mil reais, se eu não me engano. Eu vou mostrar num outro vídeo pra não tornar esse aqui tão longo e complexo. Então, são 150 mil reais que eu ganhei num único mês de prêmio. De dividendos. Além do prêmio que a pessoa pagou pra mim pra ter o direito de comprar minhas ações num acordo que a gente fez. Que é o que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora. Vamos nessa.